Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de debate do Isaac, afterbirth, jogando aí com... Vamos dar uma olhada com quem que eu vou jogar, velho, Isaac, a gente já fez a boa, Maggie tá bem longa e embolgante, Cain, a gente já fez umas paradas diferenciadas também. Ah, vamos bater aqui de Judas nessa run, uma webcam ela pode dar pau, tá, se der pau, vocês me perdoem pelo Vasily, tá, calma aí, calma aí, calma aí que eu já gostei disso aqui, manos, a gente iniciar com isso aqui, com esse boneco já é um bom começo, né, muito esquisito isso, mas por que que é esquisito? Porque esse cara aqui começa com 4.70 de damage, damage up, cheers up, qual que é o problema desse rolê tudo aqui? É que eu acho que fica muito, muito velho, ai meu Deus, guilhotina, a tua cabeça vira um orbital e você só vai levar dano no teu corpo, meu amigo, o problema também é que a cabecinha, como ela se movimenta de maneira esquisita, né, fica difícil de atirar, sei lá, cara, guilhotina é um item muito forte, muito forte, pra quem manja jogar, aí a pergunta de sempre é, o mano eles mais manjam jogar, né, e a resposta de sempre é, não, mas tá melhorando, tá, vocês tem que me dar o, vocês tem que, ai, me dá mérito aí, boys, tem que dar, tem que ser juntos, tem que ser justos comigo, beleza, pegar mais esse dinheiro aqui, por que, vocês sabem por que, dinheiro é puto e faz o que abre as portas, irmão, e peitos, tá bem, nossa, que machista, não, isso é, pra às vezes, da minha namorada, é muito estranho, né, velho, ai, tá bom, vamos nessa, beleza, tomar cuidado aqui sempre com quem? Com o corpinho, eu tenho o meu coraçãozinho negro ali, cara, e o coração negro faz o que? Debulha as inimigas, mano, vamos nessa, caracas, às vezes você entra dentro da parede, só o sofrimento, tio, nossa, Raunt, tamo bem, tamo bem, tamo bem, bom, parte positiva aqui, ele tem um familiar, parte negativa, é o Raunt rosa, né, olha lá, o nome do Raunt deveria ser Fimose, morreu, uh, isso é, vamos tal, cheers, louco, Fogante, pois, vamos nessa, cara, vamos descer, nossa, não parece que eu tô mais branco e mais magro? Tô em pressão, tá, continuo preto e gordo, não, é, negro não tem como falar que eu vou ser, porque vocês me veem todos os dias, né, mas gordo com certeza eu tô, apesar de ter começado uma dieta essa semana, engraçado esse lance de dieta, né, cara, é, ser rico, o, o primo rico, inclusive, ele fala muito sobre isso, né, que ser rico e ser magro, ser, não necessariamente, na verdade, ser magro sim, porque ser magro é saudável, ser gordo não é saudável, e pau no cu de quem discordar, tá, ó, eles, mas eu sou gordo e sou saudável, ser saudável por enquanto, mas vai ficar, não, iiii, cara, eu nunca ganhei nada aqui, é, continuam ganhando, vamos pisar aqui, uuuh, lu, e aqui dá, meu, olha só, cara, ganhei uns roleis ali que não me ajudam em nada, né, quando eu ganho eu perco, mas tudo bem, é, então o primo rico, ele faz uma alegoria muito inteligente, inclusive, né, em relação a enriquecer, todo mundo sabe o que tem que fazer pra enriquecer, pra você enriquecer, você tem que ganhar mais dinheiro, né, é uma pergunta, responde aí nos comentários, vou dar uns segundos pra vocês respondendo aí, vai lá, pra você enriquecer, você tem que ganhar mais dinheiro? Não, a resposta é não, se você respondeu sim, mano, né, mano, pra você enriquecer, você tem que guardar mais dinheiro, olha que coisa mais louca, né, velho, ah, Willismar, tu é burro, porque se eu ganhar 50 mil, eu vou ser muito mais rico do que você, que ganha 32 mil, que é o meu salário atualmente, né, olha, é, você não tá redondamente errado, mas está errado, né, porque, por exemplo, vamos supor que eu ganhe 2 mil reais e você ganha 5 mil reais, se eu ganho 2 mil reais e no final do meu mês eu consigo poupar 500 reais, eu poupei 500 reais, então eu tô enriquecendo ali, né, 500 reais por mês, vamos colocar dessa maneira, se você ganha 5 mil reais e no final do mês você poupa 250 reais, porque o teu padrão de vida é mais alto, porque as comidas que você come são mais caras, porque a tua namorada, ela te suga muito, né, é, e no final do mês você guarda metade do que eu guardo, eu sou o dobro de rico do que você é, você consegue me compreender? Então não necessariamente a quantidade de dinheiro quer dizer o quanto, o quão rico você é, né, e sem a quantidade de grana que você consegue poupar, mano, até um vídeo muito bom, inclusive, acabei de lembrar dele, calma aí, que é do Clarion, né, o Clarion que tava sumindo aí, mas ele voltou, ai, mas ele voltou, aí esse vídeo do Clarion ele fala justamente sobre isso, que você, nossa, eu tô com muito HP, muito HP, cara, como que vai ser aqui? Dark Matter, espera, me dá damage, e eu vou pegar a Little Brin também, mano, e eu tô com oito de dano, ó, oito de dano, galera, e Little Brin? Eu tô com muito dano, eu não preciso do Book of Belial mais, eu realmente não preciso, se eu lembrar eu vou deixar aqui na descrição, tá, esse vídeo do Clarion falando justamente sobre isso, sobre enriquecer, então não necessariamente quanto você ganha impacta, né, mas sim quanto você poupa e investe o teu dinheiro, por exemplo, eu vou falar uns dados reais aqui pra vocês, eu ando poupando meu dinheiro, né, eu invisto todos os meses, apesar de estar bem difícil recentemente, atualmente, eu fiz umas compras aí que eu não deveria ter feito, é, eu, ah, eu voltei pra pós-graduação, né, eu sou estudante de gestão estratégica de pessoas, enfim, e aí, então pra você ser rico você tem que poupar dinheiro, e não ganhar mais dinheiro necessariamente falando, ah, eu tô com a Little Brin, eu esqueci dela, Little Brin é nice demais, pra cá não tem caminho, né, então todos os meses eu poupo, e aí eu, vamos supor, vamos supor que eu poupo mil reais no mês, né, do meu dinheiro, vamos supor, ó, seria bom, hein, poupar milão, cara, é possível? Olha, quem sabe, quem sabe em breve, né, é, então vamos supor que eu poupo aí mil reais, a minha carteira, desde quando eu comecei a investir, ela tá com rendimento médio de 14%, mas pra poder facilitar, vamos supor que é, calma aí, calma aí, que ela tá com a rentabilidade aí de 10%, pra poder facilitar o nosso cálculo aqui, em um ano, né, ela rendeu 10%, então se eu poupei mil reais e nunca mais poupei dinheiro nenhum, eu ganho ali cem reais em um ano, concorda comigo? E no ano seguinte, eu vou ganhar mais cem reais? Não, eu vou ganhar cento e dez reais além, por quê? Porque os juros agora não é mais em cima de mil reais, é em cima de mil e cem reais, então se no segundo ano eu poupei aí, é, eu não poupei nada, eu simplesmente não gastei o dinheiro que tava lá e ele rendeu os mesmos 10%, é o famoso juro composto, né, o meu dinheiro então, ele tá ficando mais interessante. Cara, monstruos lang é massa demais, só que eu não me sinto confiante com esse item aqui, galera, preciso ser sincero com vocês, eu não vou pegar, tá, realmente eu não vou pegar, sei que vai ter uma galera, ai, me odiando, acontece, eu também odeio algumas pessoas, ah, levei dano, mas por enquanto monstruos lang que pra mim não faz sentido. Então o lance, irmão, é juntar dinheiro, né, o lance é poupar dinheiro. Ah, o Willysmar ganhar mais dinheiro ajuda? Óbvio, né, não tem que ser idiota pra falar aqui não. Aí, esse cara aqui de porrada? Ah, e outra coisa também, cara, é interessante que a gente mantenha aqui o... Qual que é o nome desse livro aqui? Esqueci, por conta disso aqui, ó, que a gente vai pegando aqui o Cube of Meat, né, e, nossa, eu deveria ter usado isso aqui no andar de baixo. Cara, gato é massa demais, demais, só que eu não vou focar em gato nessa run, olha que absurdo, né, velho? Nossa, eu vou pegar isso aqui, eu só vou usar no próximo andar, tá? Então você ganhar mais dinheiro, obviamente, vai te fazer poupar mais dinheiro, né, e, obviamente, vai fazer com que você enriqueça mais rápido. Beleza. Todo mundo consegue ser milionário, cara. O problema é que a gente precisa aí de muito tempo, de muito tempo. Da mesma forma que todo mundo consegue ser mais magro, né, só que, mais uma vez, a gente precisa, mais uma vez, de muito tempo, né? Então, pra você ser magro e pra você ser milionário, é a mesma coisa, é o mesmo rolê. Mais uma vez, o Primo Rico, ele fala muito bem sobre isso, e quem fala muito bem sobre como ficar rico é o... é o Clário, né? Ele adota algumas estratégias ali que eu, particularmente, não concordo, né, de você tirar a parte ali do teu dinheiro pra você poder se divertir, é... em determinadas partes eu concordo, em determinadas partes eu não concordo, eu acho que o número que ele utiliza ele acaba sendo muito alto, né? Coloca em porcentagem, talvez seja por isso... Ah, cara, eu tenho... não adianta, tá, esse Tiers Up aqui... Ai, adianta sim... Ups, não deveria ter pego isso agora, né? Holy moly, olha esses tiros, boys! Que coisa absurda! Ué, vamos entrar aqui? Ai, era uma loja... Só que, lá do outro lado não é uma loja, inclusive eu vou colocar uma bomba aqui, ó... Olha lá, poupei meu dinheiro, agora eu tenho grana, né, velho? O que que eu vou comprar aqui? Mapa Preciso de quantos centavos? Preciso de alguns centavos... Ah, eu não queria ter depositado, não, devolve! Obrigado! E a gente vem aqui, ó... Dale! Ali do outro lado é uma sala fechada, né? Preciso de duas chaves pra poder entrar lá. Nosso boss, ele vai tá aqui pra direita, já vamos seguir direto pra ele, então? É só o sucesso, irmão! Eu chamo isso aqui de Undefined, né? Nada a ver, velho... Undefined! Inglês tá com em dias, mano! Inglês tá em dias, truta! Cara, eu tenho muita bomba! Oh, eu deveria tá usando melhor a Little Brin, né, caras? Joker! Topíssimo! Deveria tá utilizando... Ai, a melhor é a Little Brin. Ok. Inglês, names. Não, isso aqui é o famoso O Doido. Não sei o que que faz, vamos dropar aqui pra gente poder ler. Ah, chance when you spill card drop copy. Pera, a gente já fica porque a gente tá com Joker, né? Third. Motherfucker! Little Brin tá demorando pra poder carregar o tiro. Oh, eu tô louco. Tô louco. Tá louca, né? Ah... Usa... Joker. E... Ah, realmente bem ruim, né? Realmente bem cansado aqui o item, mas tudo bem, galera. Nossa, ele não dropou ali o roleplay, né? Crap. A vida tem dessas, mano. A vida tem dessas. 76% de chance de pacto. Tá bom. O dano tá bem ok. Tá? O dano, ele tá muito bom. Little Brin, help me. Eu vou entrar aqui, porque ela dá essa sala aqui em específico. Ela tá me dando acesso aí a... A sala de quina, né, cara? E salas de quina, onde você não tem um corredor, uma sequência, normalmente são salas de interesse. É só olhar aqui rapidinho. Eu ali, sala de interesse. Legal, né? O ganto. Ah, minha vida aqui, ó. Depressão. Depressão profunda. Ai, que coceira. Vamos enriquecer, galera. Tô muito feliz, cara. Esse mês em específico... Minha carteira... Claro que a bolsa, ela tá dando uma guinada, né? Mas esse mês em específico aí, minha carteira, ela deu... Ah... Ela subiu bastante, o que é muito bom. Sinal que eu tô escolhendo boas empresas pra poder investir meu dinheiro, né? No tempo que eu invisto... Até hoje, a bolsa, ela subiu 13%. Minha carteira subiu 14 mil%. Então... No tempo que eu invisto, tá? Então, tô bem satisfeito aí com os resultados. Só lembrando... Só lembrando que os meus investimentos, eles são investimentos... Eu vou usar isso aqui. Ai, Willismar, por que você tá usando isso? Tu tens demência? Pra gente ter a chance de pegar um cavaleiro, tá? Eu quero o Meat Boy. É... É um dos challenges mais difíceis do jogo... Mais difíceis do jogo... E como eu tô... Eita, piúgas, meu cachorro ficou louco. E como eu tô aí com o livro, né? Não me custa nada. Só defender o corpinho, mano. Só defender o corpinho. Here. Mais um cubinho de carne. Fera demais. E aí nós temos o nosso... Unbelievable pacto! Holy moly! Já pega aqui... Pra gente virar o... Worm. Book Worm. Pera aí. Qual é o nome do livro aqui mesmo? É... Book of Rev. Verdade. Ih! Book of Rev. Vontade de pegar o Ghost Baby, mano. Vontade de pegar o Ghost Baby. Mas tira de mim, Deus. Essa vontade de fazer merda. Holy shit. Ghost Baby é muito cansado, velho. Não sei se vale a pena. Mais uma vez. Eu vou olhar essa sala aqui rapidamente. Só pra gente poder garantir aí... Que não seja a sala de interesse. Realmente não era. Cara, tô pensando que se... Se por acaso sair aí um... Partes do gato, né? Eu vou ficar tão triste. Porque eu ignorei ali o gato no início. Ah, mas naquele contexto fazia sentido, né? Naquele contexto fazia sentido. E é isso que a gente tem que levar sempre em consideração. Ok. Tá fora. Nossa, velho. Olha aquela sala lá na frente, galera. Que sala safadinha, né? Eu não vou lá, mano. Vamos lá, mano. Você? Entra aí! Galera, não se esquece, tá? Dá um likezinho trevoso aí pra gente. Eu vou agradecer demais se você o fizer. Verifica a possibilidade também de me seguir lá no Instagram. Arroba o Elismano, tá? Tá sempre aqui na descrição também. E mais um pedido pra você. Considere ser um membro aqui do canal. Precinhos aí a partir de R$2,99 por mês. Por exemplo, eu não consigo ser membro, mano. Tô quebrado. Tô sem grana. Não tem problema. Likezinho, compartilha esse vídeo aí com a rapaziada que você conhece, que já é sucesso demais, irmão. Tô em qual andar? Vamos depositar nossa graninha aqui. Se a gente pegou o dinheirinho, né? A gente tem que fazer a boa também. Por quê? É poupando que se recebe. Já diria o velho poeta. Poupando que se recebe. Já entra aqui. Olha lá. Que beleza, né? Infamy. Damage Reduction. Não é ruim, não. Mais ou menos. Mais ou menos é bom. É algo que a gente aprende aqui no The Bile of Files. Cara, olha esse pedaço de carne agredindo as pessoas. Que coisa absurda, mano. Beleza. Se eu levar algum dano, a gente já tem aqui garantido. Morre. Com o rangezinho ia ser nice, hein? Vou pegar. Nossa, usei mal demais isso aqui, inclusive, hein? Poderia ter esperado eu entrar na mãe. Porque provavelmente eu vou levar dano, tá? Esse lance aqui do corpinho ficar bugando me incomoda e me atrapalha demais. Eu acho que... Galera, com certeza eu tenho muito pra melhorar. Ai! O que que é isso? Tenho muito... Ai, ai! Tenho muito pra melhorar ainda no jogo. Mas eu acho que... Lentamente a gente tá conseguindo voltar. Né? A jogar um pouquinho melhor. O que é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Por exemplo, 15 minutos. Eu já tô aqui na mãe. Eu nem acelerei tanto assim o processo, né? Eu nem foquei em acelerar. É uma parada muito louca. Curse of Maze. Boss, ele tá lá pra cima. Olha aí esse jogão, né? Olha esse jogão. Que... Que brincalhão. Que jogão brincalhão. Nossa, é a última chance que a gente tem aqui de pegar o... Cube of Meat. Head patch. I like. Uma bomba. E eu... Você foca. O problema do Isaac é que você... Quando você joga... Por exemplo... Bullet Hell. Quando você joga Bullet Hell... Você normalmente olha, né? É... Da onde tá saindo os seus tiros. Porque aí você sabe... Da onde... Onde você tá. Tá ligado? Aqui não. Se eu olho da onde tá saindo os meus tiros, eu levo dano. Porque... A... Onde a gente leva dano é na cabeça... Não, na cabecinha. No Grubin. Então... Tenso, mano. Tenso. Jogar com isso aqui é... Mais uma vez. Muito forte. Muito bom. Muito legal. Só que pra mim que... Que sou uma anta não rola, né? Galera... Seguinte... Eu vou pegar a carga do... Do Livinho aqui. Beleza. E já vamos utilizar aqui também, tá? Unidentified. Ah, cara. Eu vou chamar sempre de... Unidentified mesmo. Ok. Por favor. Death. Vamos deixar o... Cavalo, né? Porcaria. Ah! Uh! You made me, boy. Cara. Muito forte, galera. Muito forte. A gente tava com 40% de chance de pacto. A gente não conseguiu o pacto. Parte positiva é que agora eu tenho 100% de chance. E... E... Eu tenho o Meat Boy. Holy moly, boys. Meat Boy é muito bom, cara. Mesmo assim. É um familiar... Inacreditável. Nossa. Não tanca essa sala. Ah! Por quê? Nossa. E me saiu quem? Joker. Bom. Bom que a gente tem aí... A gente tem o que a gente chama de próximo andar, né? E aí a gente pode utilizar o Joker lá. Cara. Nossa. Eu ando... Eu ando muito maiado com esse lance de bolsa, cara. Muito assim. É... Uma das recomendações dos especialistas é que você não olhe... Os seus lucros a todo momento, né? Faz muito sentido que não te deixe ansioso e tal. Bolsa é um mercado de longuíssimo prazo, assim. Por exemplo, eu invisto, né? O meu pensamento é investir por 30 anos. Então, quando eu tiver 58 anos... Eu tô com 28, né? Vou fazer 29 agora. Inclusive, se prepare, tá? A gente vai ter uma livezinha humilde no meu aniversário. É... Então, quando a gente... Quando eu tiver 58 anos, eu vou ser novo ainda. Meu pai tem 50 e poucos, irmão. Você vê o coroa, já? O cara é o... É o motherfucker, né? É o comedor de novinhas. Nossa, cara. Ele é o motherfucker. O novão. Então, com 58 anos, eu quero estar milionário. E eu sei que eu vou chegar lá, tá ligado? E aí, atualmente, o que você fica matutando, né? O que você verdadeiramente quer? Nossa, ia ser tão bom se o Meat Boy fosse lá tretar com o cara. Ô, filho da puta, vai trabalhar? Obrigado. Filho com ódio aqui do boneco, né, velho? Holy shit, mais... Tomei no frico aqui duas vezes seguidas. Duas partes do gato. E contando, né? Contando, galera. Ali atrás, nós temos um coração vermelho. A pergunta é... Você vai pegar aquele coração? Yes, I do. E aí, João? Se por acaso tiver aberto o pacto ainda, eu vou pegar o gato. Ai, quase que eu entrei no lugar errado. Eu ia ficar tão triste. Então, hoje em dia, é muito tranquilo, assim, a gente pensar esse tipo de coisa, né? Ah, porque daqui 60 anos, daqui... Sério, pensar isso. Daqui 50 anos, vai. Vamos ser mais realistas aqui. É... Vamos descer. É comum a gente pensar nesse tipo de situação, né? Planejar a longuíssimo prazo. Mas, mano, eu vou morrer. Não vai, diabo. Que mané morrer o quê? Não vai morrer, mano. Para de pensar isso. Um, dois, três... Tá, definitivamente é pra direita. Ele vem amar... Ai, quem é isso? Já lança aquela bomba aqui. Olha esse corpinho voando. Que coisa mais ridícula. Espera. Toma muito cuidado com esses caras aqui, que eu tô cansado de levar dano pra eles. Beleza. Cara, voar é um dos maiores prazeres do Isaac, velho. De boa. Olha o Meat Boy destruindo, velho. Muito forte, né? Eu não consegui mostrar todo o poder dele. Isso aqui com... Com o BFF, mano. É absurdo. Nossa, o timing aqui ele não melhora nunca, né, mano? Eu queria que ele fosse dar dano nos inimigos, velho. Nossa, irmão. Vai lá, cara. Ah, Meat Boy. Tá cansado, hein, tio? Olha lá o daninho dele. Se liga. Tic, tic. Ah, é massa, pô. Familiarzinho bem ok, assim. De todos os familiares, ele é um... Talvez o melhor, né? Manos. Vamos destruir aqui, porque... Eu não vou sobreviver, velho. Eu não consigo ter controle aqui do meu corpo. Corpo. Beleza. Bem tranquilo, né, velho? É um boss bem facinho. Bem facinho. Essa pata aqui do... Do baralho. Não vou descer por enquanto, tá? Pra mim ainda não faz sentido. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, tá? Videozinho... Humilde demais aí pra vocês. Como que a gente tá agora aqui? Olha lá. Molecado aqui... Tô indo bem, hein, velho? Ué. Eu não matei o... O... Satan com a Maggie? Tá bom. Próximo vídeo a gente faz isso aqui então. Galera. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Não se esquece. Dá um likezinho humilde aí. Compartilha esse vídeo aí com quem você conseguir. Beleza? Um abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau.